Para você que ainda está em dúvida se contrata um escritório de arquitetura ou não, a gente fez esse vídeo com oito motivos para você contratar um escritório de arquitetura. Motivo 1. Economia na construção. Um bom projeto de arquitetura viabiliza a sua construção, levando em consideração materiais, dimensões e técnicas construtivas, que têm que ser compatíveis com a sua realidade. Mesmo que você construa daqui a muito tempo, ter um projeto que cabe nessa realidade é fundamental. 2. Torna a construção mais tranquila. Com um projeto bem definido e com os detalhamentos necessários, no meio da obra você não vai precisar ficar se preocupando em onde é a bancada, como é ela, qual a cor daquele revestimento, o que no final das contas vai economizar um tanto de erros e retrabalhos na obra. 3. Aproveita os espaços. Aqui a gente não está falando de tamanho, mas ninguém quer ter espaços mortos. Como um bom projeto de arquitetura, você otimiza os seus espaços, utilizando todos de uma maneira agradável para você. 4. Harmonize os ambientes. Uma das principais características do arquiteto é criar um arranjo de espaços que seja prático, que tenha uma boa racionalidade e que tenha bons fluxos dentro da residência. 5. Satisfaz seus gostos. Sejamos sinceros, todo mundo quer causar uma boa impressão. Com um bom projeto de arquitetura, você vai ter uma fachada e ambientes que estão de acordo com os seus gostos, o seu estilo, e isso te deixa mais confortável, te dá mais bem-estar. 6. Valorize o imóvel. É super comum que a diferença de execução de um mau projeto ou de um bom projeto não se reflita propriamente nos custos da execução dele. Ou seja, com um bom projeto, você consegue fazer milagres com o mesmo custo. E assim, para quem está pensando em construir, para revender ou para vender daqui a pouco tempo, isso pode ajudar muito na valorização do imóvel. 7. Evite reformas desnecessárias. É natural que depois de algum tempo a sua realidade mude e você precise reformar seus espaços. O que não faz sentido é você esperar a construção ficar pronta para daí então perceber que aqueles espaços não cabem na sua realidade atual. Um projeto de arquitetura te faz pensar nessa sua realidade e projetar conforme ela. 8. Traz conforto. Uma das principais características de um bom projeto de arquitetura é que ele leva em consideração sensações térmicas, acústicas e ergonomia, fazendo com que a casa fique muito mais agradável e confortável para o usuário. Bom, gente, por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante, principalmente agora no começo do canal. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.